Estivemos reunidos no CIMERS com o doutor Eduardo El Sadi, que é coordenador do SAMU do Rio Grande do Sul, e abordamos nessa reunião assuntos muito importantes para os servidores daquele órgão, como condições de trabalho, melhoria das condições, melhoria do plano de carreira, e também o encaminhamento do projeto de parto seguro, elaborado pelo CIMERS, junto com CREMERS e Passogirx, para ser aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, encaminhado pelo governo. O CIMERS faz!